Olá gente, estamos aqui, Nevinho. Primeiramente Deus, né? E feliz Páscoa pra todos. E estamos aqui no meu quintal pra gravar um pequeno vídeo pra vocês. Feliz sexta-feira, Santa, que Deus ilumine o caminho de vocês, cubra com seu divino manto e você seja bem feliz, né? É verdade. E Deus também pôr três a gente, livre de tudo. E vamos gravar um pequeno vídeo pra vocês, né? Isso. E estamos aqui no meu quintal pra gravar um pequeno vídeo e apresentar uma mudinha pra vocês que eu fiz, né? Eu preparei aqui no quintal essa semana e fiz uma muda também. E também, Nevinho, pedir desculpa ao pessoal aí por causa que a gente tá gravando pouco vídeo, né? É, tá gravando pouco. A gente tá meio desgostoso, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Vamos voltar... A tudo normal. É, verdade, é. Com fé em Deus e vamos levando. É. E eu vou pedir a vocês que dêem um like, se inscrevam no canal, né? Vá lá no Instagram, João Dinho, 35 metros dele pra cima, né? Verdade. E vamos dar continuidade ao vídeo. É. E muito obrigado. Aí também, gente, é... E desculpa também qualquer coisa. É, aí também, gente, é... É, como é que diz? É, esse mês que vem a gente vamos estar indo pra Recife de novo. Aí, se vocês quiserem estar vendo alguma plantinha de manhã, pode encomendar. Pode encomendar o de lá da gente, né? Josiflor, tudo, tudo junto, né? É, apetar o meu quintal, tá? Se vocês quiserem estar vendo alguma planta tanto da gente que nem de lá, vocês só estarem estando no Instagram do lado que é o... Plantes, Cacos e Suculentas. Eu vou usar o Zap porque eu esqueci aqui agora, mas vou deixar na descrição do vídeo o Zap do canal. É. Aí vocês vão... Se quiserem comentar, é só entrar em contato, né, mãe? É, que aqui agora parou mais um pouco por causa desse negócio, né? É, os pessoal tão com medo, né? Aí tão com medo de ir nas casas e a gente também tem medo, né? Também. É, mas graças a Deus agora tão vacinando, né? Vacinando. Essa semana eu vou me avacinar, né? Verdade. Porque a menina já veio aqui na minha casa, a gente tem saúde. Isso. Já fiz meu cadrasto e eu tô esperando agora, pra minha vez. E meu marido também já se vacinou, tá esperando agora a segunda dose. Zito já foi vacinado, né? Graças a Deus, né? É. E tão por aqui, levando a minha vida, meu quintal tá cheio de planta, graças a Deus. E ele disse que agora, mãe, ele disse que agora pode rir, carro do Catarré, que eles não tem mais medo, não. Aí pronto. Quero dizer a vocês que muito obrigado. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos. E um abraço bem forte. Um beijo pra vocês. Desculpa aí, porque a gente tá acostando a gravar, né? É verdade. Mas vamos, em vez de quando, vamos gravar o vídeo pra vocês. Isso. É, é, é porque assim, já faz tempo, eu já venho fazendo vários pedidos aí no YouTube, pra entregar o número do, 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 do PIN, que aí a gente grava o vídeo, né? Aí, pra entregar o negócio de horas, aí que tem a hora pra monetizar, tem que ter as horas, tem que ter o número do PIN, e agora tem que ter esse número desse PIN, que é pra o canal voltar a ser monetizado de novo. Exato. Aí esse número, já fiz, já três ou foi quatro pedidos, não chegou ainda. Aí depois, se não chegar mais o número, eu vou tá entrando em contato com o YouTube lá, pra ver o que é que vai fazer. Que esse negócio da gente nunca chega. Mas não é, menina. Aí, não é porque assim, como é que diz, é inveja nem nada não, que Deus me livre e tem inveja do que é dos outros. Inveja de ninguém, que a gente, né? Vai trabalhar com a verdade, né? Mas eu vejo, eu vejo canais aí com muito menos do que a gente, já receberam o número do, o número do PIN, e a gente nunca recebeu esse número. É. Tantos pedidos que a gente faz, esse número do PIN da gente nunca chega, né? Mas vamos pedir a Deus, que Deus é Pai de misericórdia. É verdade. Nunca deixa ninguém desamparado, que eu sou uma pessoa assim. É. Eu tenho muita fé em Deus. Porque o povo tem que dizer que, né, tarda, mas não falta. A gente já tá perto de chegar 35 mil inscritos e nunca recebemos. E quem sabe que Jesus vai, né? É. Ou esse meu, ou outro, ou daqui 15 dias, chega. Isso. Né? Vamos pegar na mão de Deus, que Deus é Pai, e vamos botar o barco pra frente. Verdade. É. A gente não deve desbondar nem abaixar a cabeça, não. É. É. A gente tem que esperar mesmo. Vamos mostrar o que vocês gostam, né, gente? Deixa as palavras, né? É. Flores. Isso. Minhas flores. As plantinhas da senhora aqui, ó. Essas daqui da frente, né? É. Tá tudo cheio. É. Ó aqui, ó. É. Aqui tá a minha. Essa é a Pink Bunton Fly, né? É. Essa aqui. Aí, aqui de trás. A senhora quer que eu tira ela? Tira. Pra senhora mostrar. Ui. Essa aqui deu, viu? Olha. E aqui, gente, tá... Essa é a... É. A colher de... A colher de predeiro, né? Foi creio que me deu. Bem miudinha. Foi ó pra aí, ó. Né? Agora já tá assim, ó. Mas... Eu vi na internet. Tá bem largona. Na internet. Eu vi. Um pé desse tamanho assim. Eu sei. Ela tá com essas folhinhas secas. Mas... Não sei, né? Eu tenho... E esse... E esse substrato... E esse substrato que a mãe botou, ele é... Esse é do esteco de cabra, né, mãe? É, não. Esse daqui é esteco de boi. Esteco de boi. É. Não tem uns aí que a senhora botou o esteco de cabra, não foi? Foi. Mas beleza te deu. Tá bonita. Tá linda, viu? E aqui tem umas... Como é que tem? Olha. Uma borboletazinha da pinca manteflá em cima da... Mesmo? Ó pra aí. Lindo, né? Tá bonitinha. Quer que eu bote lá? Bota. E ali tá... E aqui vem outro aqui, ó. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Aqui. Aqui é a... É tocou, né, mãe? É clai, né? É clai. A bichinha. A flor, né? É. Eita, desculpa aí que botei a mão na frente. Pronto. Tá aí... Essa daqui, né, mãe? Uhum. Olha essa aqui, a colher de pedreiro. Sabe por quê? Vai. Aqui é a minha colher de pedreiro. Ei. E eu trouxe ela somente com... Não foi? Foi. Agora tá assim, linda e maravilhosa. Verdade. Lindo, viu? Tá muito bonita. Aí, essa colher de cobre é a mesma... O mesmo substrato da colher de pedreiro? Exato. É a mesma coisa. Eu tô entendendo. Tá vendo? A mesma coisa. Tá bonita, não tá? Tá linda, viu? Ela... Ela já tá se formando... É. Um formatozinho da árvore mesmo, né? De uma árvore mesmo. É. Tá toda cheinha. Aqui foi a primeira folha. Uhum. Agora tá assim. Grandona, né? Essa é... Essa é bem... Que tem umas que é bem pequena, né? As folhas, eu não sei. Agora daqui um dia eu vou ver que eu compro uma colher de prata. Colher de prata. É bonita também, né? É. É bem linda ela. Isso. Hum. Tô apaixonada por ela. É linda, viu? Tá. Lindíssima. E a mostra aquela... A qual? Aquele pézinho de... De planta aí em cima da lá. Qual é esse? Sim. Não tá enfeitado. Olha esse daqui, ó. E o incrível, que ele não é... Plantado em vaso. Ele tá pegado na parede. Não é? Tá linda, viu? A prego foi que nasceu na parede da semente dele. Foi. Sim, mãe. E essa daqui, ó. Que tem aqui. Essa aqui, ó. E essa daí. Ela... Ela é aloe. Ela é aloe maculata. Ela... Ela tava vendo o nome... O nome dela. Ela é aloe maculata. Ela é lindona, né? Essa, né? É, eu tenho várias dela. Eu tenho... Parece que é três ou é quatro. E é? É. Tem essa daí, que é a grande, né? É. E pra ali, tem outras. Eu sei. Dela. Esse daqui, a senhora me deu. Um bocado de filhotinho dele, não foi? Foi. E eu tenho ali outro bocado da plantada. Uhum. Eu adoro esse pézinho de plantada. Não sei por quê. É muito lindinho, né? Isso, é. 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 É muito lindo mesmo. As plantas da senhora... E aqui eu tenho outro pé de outra qualidade. Esse daqui, aquele escacto que a senhora tem, né? É o oputia, né? É o oputia. Tem, olha. Vários pés, ó. É. Tem esse, tem esse. Qual? Esse aqui, ó. Tá bem bonitinho. E esse tá bem fininho, tá? O negócio dele é que nem um... Tá ficando bem bonitinho. É. Olha. Como é bonito. É lindo, viu? Tá cheinho. Tem um grandão aí e eu tenho vários pezinhos plantados ali. Olha. Essa cuia tá cheia ali, encheu mesmo dela. Muito linda aqui tem outra. Olha. Delas. Como ela tá... Tá tudo sequinho. É. É. E essa aqui, mãe. Vou tá mostrando aqui. A aldeia de mico, né? Não tá crescendo. Não tá grande. Vem se que Deus não tá. Tá, ó. Essa aqui é a amarela. É. E tem da vermelhinha por aí. Olha aqui. Hum. É. A vermelhinha é essa daqui, né? É. Olha aqui, ó. Isso aí. O porquinho. Sim, aqui tem o do porquinho, ó. Tá cheirinho. Aqui tem outra. Também. Eita, como tá ficando... Ficou, foi bonito, meu. Danado, ó. Foi. Ficou bonito. Tava lindo e maravilhoso. Muito lindo. É. Muito lindo mesmo. Hoje eu não agoei. Tá tudo sequinho, né? Hum. Pronto, gente, né? Vamos terminando por aqui. Isso. Esse pequeno vídeo pra vocês. Dizer a vocês que desculpe, né? É. Que a gente gostou a gravar o vídeo. Mas agora vamos ficar gravando em vez de quando. E Feliz Páscoa. Tudo de bom pra vocês. É. É. Que Deus abençoe. Nosso Senhor que ilumine. Muito obrigado. Fique com Deus em teu próximo vídeo. E aqui, essa rosa do deserto. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa, né? Isso. E também, gente, é. Tchau, gente. Muito obrigado. Feliz Páscoa a todos, né, manha? E que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Estes notificados. Tchau, tchau.